E aí gurizada, ó que chegou aqui ó, vou fazer o disboxing da banco da mobilete que chegou, ó, comprei no Mercado Livre e da própria Bikelet Mercado Livre aqui, tá, chegou hoje de manhã, comprei semana passada no boleto Vamos ver que o desinboxer é esse aqui Embaladinho Aí ó, banquinho vermelho Monark Vai vir aqui pra motinho custom, vou botar com o tanque aqui ó Aí quando sair já mostro, e aqui tá a Brandane que é que tá ajeitando agora só falta aqui ajeitar a correia e tá andando. Tá com a proposta dos vídeos dela andando. Então é isso aí ó, banquinho Monark, chegou e tentou. Então é isso aí ó, banquinho. E aí E aí